Recebi um desafio de um antitrinitário, dizendo que ele tem duas perguntas que são irrespondíveis, que a trindade não consegue responder. E até o professor Euler Lopes não conseguiu responder, o nome dele é Brian Oliveira. Vamos escutar os argumentos dele, as duas perguntas, enquanto eu tomo meu vinho novo. Aqui eu tomo meu vinho novo na minha canequinha. Minha pergunta está baseada aqui em Apocalipse 22, 3 e 4, que diz. Não haverá mais nenhuma maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos lhe prestarão serviço sagrado. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Então, observe que eu li, com ênfase aqui nos pronomes, lhe, sua, seu, evidenciando assim a forma singular aqui do pronome. Então, aqui nós temos Jesus e o Pai na Nova Jerusalém. Primeira pergunta, aonde está o Espírito Santo? Ué, o Espírito Santo da Trindade não está na Nova Jerusalém? Ai, ai, ai. Então, essa é a primeira pergunta. É elucidar, cadê o Espírito Santo aqui, nesses versículos? A segunda pergunta é, por que apenas o Pai recebe culto? Então, a gente pode olhar aqui, no versículo 3, no grego, é o verbo ladreúo, que é prestar culto. Então, os escravos prestam culto a apenas uma pessoa. Por isso que eu destaquei os pronomes no singular. Então, está lá os dois na cidade. Tanto Jesus como o Pai estão na cidade. Mas apenas um, apenas o Pai está recebendo culto. Jesus, do lado do Pai, na Nova Jerusalém, não recebe culto. Então, a pergunta é, por que? Por que Jesus, do lado do Pai, na Nova Jerusalém, não recebe culto? Então, essa é a primeira pergunta. Ora, a atribuição aí, aonde que está o termo Deus, ali se refere a Jeová. Então, Jeová é tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, não é o fato de o Pai ser chamado de Jeová que impossibilita Jesus ser chamado de Jeová e o Espírito Santo ser chamado de Jeová. É a mesma coisa. Bolsonaro é o presidente do Brasil. Ele vai se encontrar com Donald Trump, que também é presidente dos Estados Unidos. Eu falo presidente e Bolsonaro. Bolsonaro deixou de ser presidente, porque Donald Trump também é presidente? Não, não deixou de ser presidente. A mesma coisa, o debate. Lula e Bolsonaro. O presidente Lula pergunta para o presidente Bolsonaro. Lula deixou de ser presidente, porque o Bolsonaro é presidente? O Bolsonaro deixou de ser presidente, porque o Lula é presidente? Não, não deixou de ser. Então, muito mais o texto, o texto justamente, ele trabalha contra a ideia desse testemunho de Jeová, porque ele diz que o trono é tanto do Pai, quanto do Cordeiro. A gente consegue fazer essa distinção, porque o título de Cordeiro é de Jesus. Então, aí como é que se explica isso aí? Então, é um trono só para um Jeová só. Um Jeová só. Jeová é uma família, é errada. É unidade. É uma unidade, só que composta. Da mesma forma que uma família é formada pelo marido com a sua esposa e as suas proles, a trindade também é uma família, errada. É unidade composta. São uma única carne. Então, é o único trono. Aonde senta o Pai e o Filho. É o que o texto está dizendo aqui. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Ou seja, é o único trono. E aonde que entra o Espírito Santo? O Espírito Santo aqui está na condição da igreja. João 14, Jesus disse, Eu rogarei o Pai, outro Consolador, para habitar convosco para sempre. Ou seja, Jesus é o Consolador, o Pai é o Consolador, o Espírito Santo é outro Consolador. Aí é o Paracletos. É da mesma espécie, do mesmo tipo. E João 14, João 14, mostra isso. João 14, mostra que o Espírito Santo, ele é o outro Consolador. É da mesma espécie, do mesmo tipo. Do Filho, que rogou o Pai, pelo outro Consolador. Então, para habitar convosco para sempre. Então, vai habitar na igreja para sempre. O Espírito Santo habita a igreja. E aqui, Apocalipse 22, versículo 3 a 4, diz isso. E os seus servos os servirão. Então, onde que está o Espírito Santo nesse versículo aqui? Na igreja. Quem são os servos do Cordeiro? São a igreja. Mas aí, o fato deles serem servos, também não os tira da condição de sentar no trono. Apocalipse 20, versículo 4, diz que a igreja, os que participarem da primeira ressurreição, sentarão no trono com o Cordeiro e reinarão com Cristo. E Jesus também se fez de servo. Jesus também assumiu a condição de servo. Como a gente pode ver aqui. Jesus também assumiu a condição de servo. Está o texto aos hebreus. Só um momento. Filipenses, desculpe. Filipenses 2, 7. Então, da mesma forma, quando o texto chama a igreja de servo, também não está dizendo que a igreja não vai sentar no trono e aí o Espírito Santo. Porque é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade está com a igreja. João 14, capítulo 16, até 24. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade. Então, o Pai é Espírito da Verdade. O Filho é Espírito da Verdade. O Espírito Santo é Espírito da Verdade. O Filho é Servo, Cordeiro. Senta no Trono. Texto de Filipenses. Jesus assumiu a forma de servo. O Espírito Santo, na condição da igreja. Tabernaculado. Agora, na igreja. Assume a igreja o papel de servo também. E senta também no Trono. Apocalipse 20, versículo 4. Então, é um Trono, um Jeová, que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você romper essa sistematização, qual é a problemática que cai aqui no Cristianismo? Se romper essa condição, essa sistematização, aí você cai no Politeísmo. Porque você vai colocar que uma criatura vai estar sentando no Trono do Criador. ou seja, você vai prestar culto à divindade. Se Jesus for uma divindade menor, você vai colocar Jesus fora de Jeová. Se você colocar Jesus fora de Jeová, se você colocar o Espírito Santo fora de Jeová, você está em idolatria. Então, Apocalipse 22, versículos 3 a 4, ali, sentado no Trono Jeová e pelo pronome está no singular, significa que a adoração é somente ao Pai e não é o Filho? Não, lógico que não. Porque Jeová é errado. Jeová é a unidade composta. Por isso que é uma unidade. É unidade. Por isso que os pronomes estão no singular. Mas Jeová é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aonde que a Bíblia confirma que Jesus recebe a adoração? Quando Tomé chamou Jesus de Jeová. E aonde que está isso? João 20, 28 e 29. Tomé disse Senhor meu e Jeová meu. Aí onde está Deus é Jeová. Então, Senhor meu e Jeová meu. Ou seja, Tomé está chamando Jesus de Jeová e o próprio Pai manda os anjos adorarem em Jesus. Aonde que está isso? Hebreus 1, 6. Todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Jeová o adorem. Anjos aqui é o que? Mensageiro. Então, no texto aonde está ali? o texto Apocalipse 22 versículos 3 e 4 aonde está dizendo o pronome pessoal ali se referindo a Jeová pronome no singular se referindo a Jeová está incluído o filho. então quando está prestando culto ao trono é um trono um Jeová que subsiste no Pai no Filho e no Espírito Santo então está se prestando culto tanto ao Pai quanto ao Filho então no texto sim está tratando de culto adoração a Jesus por isso que as religiões no monoteísmo judaico e no monoteísmo islâmico que são as religiões que saíram das coxas de Abraão eles não aceitam cristianismo então não é o fato de você negar a trindade que você resolveu o problema dentro dessa questão do monoteísmo você precisa da trindade porque a trindade é a forma de como você vai conviver essas três pessoas em uma única divindade porque se você diz que tem mais de uma divindade você é politeísta então precisa da trindade para se ter uma divindade na existência de três pessoas por isso que o cristianismo é monoteísta e os testemunhos de Jeová seguem a tendência dentro do arianismo porque eles criam divindades menores criam divindades menores e aí o que que eles vão fazer com o texto de Hebreus 1.6 que o pai manda adorar o filho como é que eles vão resolver esse problema como é que eles vão resolver o problema de João 20 28 que Tomé diz senhor meu e Deus meu aí eles vão dizer que foi um espanto que Tomé se assustou é igual a gente fala nossa senhora os católicos falam nossa senhora então ali foi um espanto um susto que Tomé levou pelo amor de Deus para cair nisso não aqui claramente Tomé está chamando Jesus de Jeová porque o pai é Jeová o filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová então a trindade é uma necessidade para o cristianismo porque é a forma de como você vai coexistir essas três pessoas em uma única divindade então somente através da unidade composta do Errad é a família Jeová é uma família que ela é composta pelo pai pelo filho e pelo Espírito Santo é o mesmo trono quando o Espírito Santo senta no trono Apocalipse 20 versículo 4 a igreja vai sentar com Jesus o Cordeiro e vai reinar as nações vai governar as nações então se você colocar essa condição como uma divindade menor você está a idolatria você está idolatrando uma divindade fora de Jeová você está prestando culto se a pessoa sentou no trono o trono quer dizer autoridade poder governo então você está colocando uma divindade fora de Jeová se você está colocando uma divindade fora de Jeová você é politeísta por isso que você precisa da trindade a trindade é um Jeová em unidade composta é uma família formada por três pessoas não são três famílias são três pessoas não é um Jeová um Jeová e um Jeová três Jeová não é um Jeová em unidade composta o pai o filho e o Espírito Santo igual o marido com sua esposa e sua prole são uma família eles formam uma família em uma única carne em uma única substância então a trindade ela é uma necessidade para o cristianismo então essa aqui foi a pergunta que o Brian Oliveira colocou como irrefutável que a trindade não consegue refutar e ele disse que inclusive o professor Euler Lopes não conseguiu responder eu acho difícil ele não ter conseguido responder porque cai sempre naquela argumentação da testemunha Jeová ah cadê o trono de Jesus e cadê o trono do Espírito Santo onde que o texto fala que é um trono só que é um trono só do pai do filho e do Espírito Santo é o trono de Jeová aí a questão é o texto está claro o pai e o filho no trono isso aí já está claro é irrefutável aí agora onde que está o Espírito Santo sentando no trono Apocalipse 20 versículo 4 os que participaram da primeira grande ressurreição eles vão sentar e governar junto com Jesus o Cordeiro é onde que está então Apocalipse 20 versículo 4 o pai então por que em Apocalipse 20 versículo 4 não está falando do pai quer dizer que o pai também não está sentado no trono entendeu qual é a lógica não tem lógica nenhuma então da mesma forma que Apocalipse 20 versículo 4 ali não está a figura do pai ali mas nós sabemos que o pai está sentado lá da mesma forma o texto base que o Brian colocou Apocalipse 22 versículo 3 4 diz que sentado no trono o pai e o Cordeiro e os seus servos o servirão quem são esses servos a igreja quem são os servos de Jesus a igreja então pela igreja está assumindo o Espírito Santo está assumindo a condição de servo quer dizer que o Espírito Santo não vai sentar no trono também não porque senão Jesus também não sentaria no trono porque Jesus assumiu a função de servo em Filipenses 7 Jesus também assumiu a função de servo e Jesus também senta no trono para reinar então é um trono só que subsiste em três pessoas Música Música